Abertura 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 Isso, aí ficava lá enquadrando nos espaços vazios para poder fazer, nos horários livres para poder fazer isso. Então era tal de fazer fora de hora, fazer fim de semana, trabalhar à noite, essas coisas. Então, e aí, quer dizer, terminou, terminei o mestrado. Terminei o mestrado por uma série de coisas, de vida, de não sei o que, eu pedi um afastamento de um ano. Certo? Eu fiquei um ano fora e um afastamento sem remuneração, voltei para definir o doutorado. Falei, agora o doutorado eu quero fazer em alguma coisa que eu me identifique realmente. Certo? Em algum sistema real, porque o meu sistema eu entendia como alguma coisa assim, meio de ET. Certo? Não era, não é, não podia ter a minha, não podia ter a nossa atmosfera, não se compro, o sistema dava louca se tivesse qualquer coisa, certo? Se alguém entrasse com um perfume onde eu estava fazendo medida, dava louca na coisa. Certo? Então era uma coisa extremamente sensível e depois, quer dizer, tudo bem, toda a teoria envolvida, tudo muito bonito. Mas e aí? Quer dizer, na prática, né? E aí, então, nesse período o Dalcani já estava no Brasil, inclusive ele no final do meu mestrado ajudou muito, certo? E aí no doutorado a gente partiu para fazer alguma coisa mais aplicada. Certo? Mas e aí foi uma época muito boa realmente, certo? Um trabalho muito bom desenvolvimento de coisas novas uma proposta diferente de uma eletroanalítica de superfície mas invertida uma eletroanalítica de sólidos certo? Então é uma coisa muito rica e e aí foi. Então assim foi o mestrado e doutorado e possivelmente o doutorado foi aí um outro tempo eu nunca tive muita e o pessoal às vezes pode não gostar do que eu falo e eu costumo falar que eu sempre fui no meu ritmo porque eu nunca sofri de uma coisa as pessoas não gostam que eu fale isso que eu nunca sofri da síndrome do prêmio Nobel certo? Eu nunca tive uma necessidade grande de me afirmar de não sei o que de publicar 500 mil artigos eu queria fazer minhas coisas bem feitas não importava o quanto eu estava fazendo eu queria certo? Com qualidade e a quantidade não me importava muito certo? Então é aí a gente vai fui fui no meu ritmo não me arrependo da vida que eu fiz certo? Eu consegui conseguir fazer as coisas decentemente certo? A gente fazia as coisas quer dizer lógico com dificuldade né? Esse aí foi acho que o primeiro congresso internacional que pelo menos eu fui tá aqui olha a Lúcia tá aqui Ernesto tá aqui esse menino é o que tava lá ele tá era ele lá é o Paulo Olive o Bulhões o Nerilson o Haroldo Ivani a Liliane aí aí estamos todos nós e a Lúcia aqui ó a Lúcia tá aqui é tá aqui o Marco e aí esse congresso foi aí vem uma história esse congresso foi em Córdoba né? mas foi foi muito organizado tudo certinho aí depois teve o outro em Córdoba também mas não na cidade e aí era uma dificuldade tempos difíceis pra viajar tava complicado a gente já tinha perdido quer dizer alguns foram outros não puderam porque foi quando o Collor trancou o dinheiro de todo mundo certo? a possibilidade era ir trabalhando num navio eu falei muito obrigada não vou certo? e aí surgiu a oportunidade desse outro congresso pra Córdoba e aí tinham dificuldades a Sônia Romeu várias pessoas foram bonitinhos de avião e não sei o que outras pessoas que não estavam com caixa muito em ordem pra ir nós fomos de ônibus certo? nós fomos pra Córdoba de ônibus então aqui está o ônibus olha Nerilson a Elza tá aqui e essa galera toda aqui gente da USP da Corsa eu tamo todos aí uma maravilha nós levamos 54 horas pra chegar certo? 54 horas nós demoramos e aí nós cortamos sem filme é sem filme sem filme é com aquele pessoal você acha que precisava de filme a galerinha da USP lá atrás o japonesinho aquele pessoal a farra que fazia pelo amor de Deus e aí nós cortamos caminho por Porto Alegre pra ir buscar um cara lá certo? aí bom fomos até Porto Alegre pegamos ele vai não sei se ele aparece aí como é que chamava aquele rapaz Doutane? ele mesmo ele mesmo fomos buscar o fulano aí bom atravessamos aí cruzamos o estado de Porto Alegre inteiro chegamos em Uruguaiana de madrugada e quando pra passar na fronteira faltava um documento do ônibus nós ficamos presos na fronteira até chegar o bendito aí tinha que ligar pra Campinas porque era um ônibus fretado de Campinas e não sei o que pra chegar o documento a hora que amanheceu o dia era feriado no lugar começou a descer gente fantasiada quanto é canto aí pra conseguir um lugar pra conseguir pegar o fax pra poder liberar o ônibus foi uma tortura nós ficamos até das três da manhã até umas onze horas da manhã pra tentar liberar o ônibus e ir embora bom lá fomos nós pra é não existia não existia internet não existia celular nós estamos falando é então dinossauros tá eu estou me colocando aqui na posição quer dizer assim jurássica tá nós estamos lá lá nos primórdios dos tempos né então hoje em dia é tudo muito fácil 92 92 92 é então mas aí mas tudo estava começando né é não faz tanto tempo 20 anos é mas não existia pra você ver em 20 anos a evolução que a gente tem certo quando a gente fala a ciência a ciência moderna que a gente conhece é uma coisa recente é então quer dizer no estágio que nós estamos hoje quer dizer como que a gente consegue imaginar isso tudo daqui 50 anos se a evolução consegue ser certo então 20 anos faz uma diferença incrível é brutal é um negócio incrível quer dizer pra chegar lá e telefonar pra casa falar que você chegou que estava tudo bem era um terror certo tinha que marcar hora na telefônica coisa desse tipo bom aí ônibus foi uma folia danada chegamos de madrugada e ficamos a 60 km de distância e aí aqui é uma foto desse congresso eu não tenho dos outros grupos ah aí bom depois desse congresso ficou decidido que o próximo seria no Brasil né então o próximo congresso foi no Brasil 94 aí cabia a gente quer dizer nós da federal e o pessoal da USP em conjunto certo organizar esse congresso então vamos vamos à luta era um número grande de pessoas São Carlos não comportava não tinha um local adequado pra isso aí a gente começou a pesquisar decidimos por Serra Negra certo fechamos um hotel em Serra Negra aí começamos a montar essas coisas bom a gente na comissão organizadora tava a Sônia tava eu tava todo mundo metido no enguiço bom aí negociamos tudo com o cara do hotel ele veio pra cá junto com a fundação aí tivemos uma reunião na fundação pra fechar o contrato com o hotel bom chegamos lá o cara queria uma carta de uma carta sei lá o que de empenho do Banco do Brasil o pessoal não tinha providenciado a carta ele virou a mesa não tem porque não sei o que acabou a reunião foi embora não queria mais conversa aí ele falou não só converse com aquele grupo de professores assim assim porque com o resto do pessoal não quero conversa aí tinha que conseguir essa carta no Banco do Brasil lá fomos nós saber o que precisava fazer bom resumo da ópera nós fomos pro Banco do Brasil eu acho que a Sônia Romeu também Neris Ticianelli com certeza Ernesto Gonzalez acho que foi isso cada um de nós com a escritura das nossas casas penhoramos a nossa casa todos nós certo pra poder fechar o hotel pro congresso certo e aí por que? já tinha já tinha convites pra ramar pro mundo inteiro e a gente precisava fazer o congresso tem ideia da irresponsabilidade que é isso? pra não falar da responsabilidade eu considero uma irresponsabilidade coisa de maluco é bom aí tinha que dar certo tinha que dar tudo muito certo né? dê o 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 Obrigado.